Está no ar, hein, parceirinho? É, irmão, está no ar mais um giro de notícias da Amo Vasco TV. É, parceiro, aquele canal você já sabe, né? Eu sei que sabe, mas tem gente que não sabe. É, tá chegando aqui agora? Eu sou o Felipe Bigode e aqui é a Amo Vasco TV, canal que não tem fake news, não tem sacanagem com você. São vídeos mais curtos, tá? Com as principais notícias do dia, no nosso Vasco da Gama, é, você chega curtindo o vídeo, comentando e se inscrevendo no canal, claro, se você não estiver inscrito, para dar aquela moral para o bigode toda vez que você curte. E comenta, o YouTube joga o vídeo para mais vascaínos e isso ajuda o canal a crescer. Parceiro, finalmente a gente deve ter novidades no time do Vasco, aliás, novidade, uma novidade muito importante, que é a volta do Paeir ao time titular do Vasco, tá? Ao que tudo indica, Paeir, agora sim, irmão, agora sim, o Paeir está 100% para jogar. Porque não dá para botar jogador, ô irmão, jogador de 36, 37 anos sem estar 100%, a gente viu o desastre que foi na partida contra o Criciúma. Até hoje, Paeir, não esqueci aquele gol que você perdeu, é, ali era 1x0 o Vasco, irmão, é. Mas estava fora de forma, né, ainda sentindo a lesão, com medo, com receio, né, nem era para ter jogado, o treinador colocou indevidamente o Paeir para jogar. Enfim, águas passadas, o Paeir está à disposição e deve ser o titular, tá? Domingo, 6h30 da noite, em São Januário, contra o Vitória da Bahia. Espero, inclusive, que o treinador possa montar, finalmente, um bom esquema. Treinador interino, Rafael Paiva. Até agora, ó, irmão, não acertou de jeito nenhum esse time, né? Jogou contra o Fortaleza, dois jogos, né? Contra o Fortaleza começou num 5-3-2 que não funcionou. Era um buraco enorme dos volantes até o ataque, né? Foi horrível no primeiro tempo. Segundo tempo mudou para um 5-4-1 que também não funcionou. O Verrete sozinho lá na frente. Contra o Atlético Paranaense começou o jogo com um 4-3-3, mas aí logo o Hugo Moura foi fazer aquela besteira. É, foi fazer aquela besteira e aí acabou expulso. E aí ele tirou um cara do ataque para colocar mais um zagueiro. Mudou, colocou o zagueiro de lateral, puxou um lateral, colocou um pouco mais adiantado. Enfim, não funcionou. De novo, duas partidas e o técnico interino não conseguiu montar um bom estilo de jogo para o Vasco. Espero que dessa vez contra o Vitória ele consiga a volta do Payet. Aí vai jogar com o Payet centralizado ali no meio de campo com dois atacantes, o David e o Verrete. Ou vão ser três atacantes com dois volantes ali protegendo a defesa. Espero que os dois volantes sejam Esforza e Matheus Carvalho. Não dá para inventar não, irmão. O Hugo Moura está expulso. E aí abre um parêntese sobre o Hugo Moura. Eu falei que ele fazia bem a posição de volante. Ele acabou indo muito mal contra o Atlético Paranaense. Teve uma falha, recuou ao bolo errado. Acabou sendo expulso. Ele está fora de forma. Ele precisa de um tempo para entrar em forma. Se colocar ele para jogar, irmão, vai dar isso aí. Ele foi bem contra o Fluminense na estreia quando jogou só 45 minutos. Então, outro jogador precisa colocar ele em forma, precisa colocar ele 100% fisicamente. Ele não vinha jogando no Atlético Paranaense. E aí sim, quando ele tiver 100%, coloca ele para jogar. Por enquanto, os volantes são Esforza e Matheus Carvalho. Ponto. Esforza e Matheus Carvalho. Ponto. Ponto. Vamos inventar negócio de Galdames, irmão. Galdames não marca. E o Hugo Moura não pode? Então são dois. É Esforza e Matheus Carvalho. Ah, Zé Gabriel. Não. É Esforza e Matheus Carvalho. Ponto. Paiê, Armando. E aí você escolhe três atacantes, dois atacantes. Se forem dois, é David e Verrete. Se for mais um, aí você pensa. Vai colocar o Rossi, vai colocar o Rayan. E lá atrás também, vai jogar com dois zagueiros, três zagueiros. O João Vítor tem que ser titular da zaga. Isso eu tenho certeza e não tenho nenhuma dúvida. É isso. Vamos ser até repetitivos. Lá atrás é João Vítor e mais um. A zaga, João Vítor e mais um. Espero que o treinador finalmente consiga acertar esse time do Vasco. Até agora não acertou. Até agora não acertou. Irmão, falando aí daquelas questões que eu estou, cara, estou coçando aqui, coçando o bigode, maluco. Estou coçando a barbichinha, irmão. Paiê recebeu proposta da Grécia. Paiê também recebeu proposta do mundo árabe, tá? É, meu parceiro, espero que o Paiê fique. Se o Paiê vazar, esse elenco fica mais enfraquecido ainda. A imprensa dizendo que mesmo ele recebendo essas propostas, ele vai ficar no Vasco. Aliás, o desejo do jogador é ficar no Vasco, tá? Mas eu tenho medo de que exista algum movimento interno para se livrar de jogadores que têm salário alto, tá? O Medel, a imprensa já está falando que ele está constrangido. Óbvio que está. Óbvio que está. Foi muita coisa na imprensa contra o Medel, tá? Eu espero que não esteja existindo esse movimento, tá? Para o Vasco se livrar de jogadores com salário alto, tá? Já pensando num aporte que não vai cair da 777 lá em setembro. Eu quero que o Paiê continue, eu quero que o Medel continue. Para mim, Medel é titular na zaga do lado do João Vitor, meu amigo. Foi o Medel junto com o Verrete, junto com o Paulinho, junto com o Paiê, junto com o Maicon. O importante é esses cinco jogadores, mais o Ramon Dias, que livraram o Vasco do rebaixamento ano passado, tá? Então o Vasco não pode perder o Paiê, não pode perder o Medel, tá? Seguinte, irmão. Seguir aqui com a nossa pauta, né? Do nosso giro de notícias. Reunião do Conselho Deliberativo deve ser adiada, tá? Porque hoje o Vasco apresenta um novo patrocinador, tá? E aí o Lúcio Barbosa, o CEO, e a Kátia, diretora financeiro, não poderão participar da reunião do Conselho Deliberativo para falar questões, né? Dar transparências às finanças, né? Falar sobre questões da Vasco SAF. Não vão poder participar, então a reunião deve ser cancelada. E aí vão buscar um dia que o Lúcio Barbosa e a Kátia possam participar dessa reunião do Conselho Deliberativo para dar esclarecimento. Precisa, né, irmão? O que que tá acontecendo? O que que vai acontecer? Como é que é isso? Como é que é? Como é que não é? É importante, cara. É importante a 777 também explicar. E o contrato já foi sigiloso, irmão. Agora não vão falar o que tá acontecendo? Não vão ser transparentes? Aí não dá. Aí a torcida vai ficando contra. A gestão já não tá legal. O futebol já não tá legal e aí a torcida vai ficando contra. Eles precisam, sim, dar satisfações ao torcedor do Vasco. Irmão, com relação ao novo treinador, Pesolano, parece que a gente vai cair naquela. Esquece, meu amigo. O Pesolano, ele não vai sair do Valladolid antes de terminar o campeonato. Ponto. É isso, tá? Então o Vasco já tá vendo, inclusive, outro treinador. Sondou o treinador Alex. Lembra do Alex? Alex Cabeção, ex-jogador? Tava lá na base do São Paulo e tal, treinando o Sub-20. O Vasco fez uma sondagem para contar com o Alex como treinador. Irmão do céu. Tem gente que falava, ah, traz o Felipe. Queria o Felipe e tal. Eu não gostaria de ter o Felipe como treinador. Acho que ele não tem nem carisma para isso. Eu lembro dele como jogador. Nunca teve carisma como jogador para ser liderança dentro do campo. Para ser treinador? Não acredito que daria certo. Já teve alguns trabalhos aí. Bangu, Volta Redonda. Um trabalho no Confiança, lá de Aracaju também, que não deu certo. Felipe, irmão, não gostaria não. Mas e Alex, cara? E Alex faz a gente pensar que a 777 está buscando, né? Treinador barato no mercado, irmão. Treinador barato. Sem experiência, com a pressão que o Vasco vive? Vai dar certo não, irmão? Vai dar certo de jeito nenhum. Eu fico pensando. Pô, será que estão querendo se livrar do Medel que tem salário alto? Querendo se livrar do Paê que tem salário alto? Se livraram do Ramon Dias que tem salário alto? Para não trazer ninguém na segunda janela. E ainda pegar um treinador barato? Ah, irmão, aí é brincadeira, irmão. Aí a Série B é logo ali, meu amiguinho. Tomara que a mentalidade mude. Que a 777 passe a levar o futebol do Vasco do tamanho que o Vasco e o Vascaíno merecem. Queria que você comentasse sobre o nome do Alex Cabeção como treinador do Vasco. O último nome aí que foi sondado. Deixa a sua opinião aqui. E aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro bigode eu estou indo nessa, tá? Valeu? Saudação de vascaínas.